A Câmara de Reguengos apresentou recentemente o programa das comemorações dos 500 anos do Foral da Vila de Monsaraz. A sessão, composta também por alguns momentos culturais, com a declamação de poemas, explicações históricas sobre o documento e uma atuação do Grupo de Cantares de Monsaraz, decorreu na Igreja de Santiago, localizada naquela vila medieval. Para o Presidente do Município de Reguengos de Monsaraz, José Calisto, trata-se de um conjunto de iniciativas que visam a valorização histórica e patrimonial de uma das perlas do turismo alentejano. É um programa intenso, um programa que aposta na recuperação patrimonial, um programa que aposta na edição facsímil do Foral Manuel Hino de Monsaraz, um programa que aposta na cultura com ciclos de exposição, com a manutenção da Casa de Monsaraz como um ateliê ao longo do ano, que aposta no recriar, no relembrar do jogo Alquerque, um jogo milenar que está marcado nas pedras de Monsaraz e que, portanto, será reativado, digamos assim, ou relembrado, porque as nossas pessoas mais séniores ainda se lembram de o jogar, ainda se lembram das suas regras. Enfim, será um programa que pretende dar valor à nossa história, mas também ser marcante na conservação de um património que temos, a responsabilidade de manter e que é uma tarefa imensa, porque por muito que a gente faça obras de requalificação de todo este espaço, este monumento nacional que é Monsaraz, toda a sua construção amuralhada, é de facto um desafio constante e esta geração não quer, de facto, ficar atrás desse desafio, quer cumpri-lo para que no futuro os nossos filhos, os nossos netos, possam, de facto, ter aqui aquilo que hoje é Monsaraz, continuar a tê-lo uma perla turística do nosso país. Na mesma sessão, foi assinado entre a Câmara Municipal de Évora e o município de Reguengos de Monsaraz o auto de doação do espólio do historiador José Pires Gonçalves, que estudou e documentou o património cultural de Monsaraz e do Conselho de Reguengos. O autarca agradece a Évora a devolução do legado histórico, que vai ficar agora à guarda da Biblioteca Municipal. Representa muito para a história de Monsaraz e para o estudo de Monsaraz. José Pires Gonçalves talvez tenha sido a figura com maior elevação e em circunstâncias difíceis, porque foi há umas décadas atrás, fez um trabalho de investigação científica muito sério, não só de Monsaraz, como toda a sua envolvente cultural, e que, portanto, o património de estar em Reguengos é, de facto, uma devolução que agradeço à Câmara de Évora pelo empenho também que demonstrou nessa devolução, e que enriquece muito o nosso arquivo municipal, a nossa biblioteca municipal e os meios que temos para estudar aquilo que foi a nossa história ao longo destes anos todos. A autarquia aproveitou ainda a ocasião para divulgar a conclusão das obras de recuperação da Torre do Relógio do Castelo de Monsaraz, monumento cuja construção remonta a finais do século XVII e início do século XVIII. Fruto de um protocolo celebrado entre o município e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, o projeto de requalificação esteve a cargo do arquiteto José Filipe Ramalho. A torre estava ultimamente a ser utilizada como uma estação de radiocomunicações, com as antenas das três operadoras de telemóveis que temos no nosso país, e estava completamente ocupada com máquinas transformadoras, algumas de grande peso. E, portanto, um dos trabalhos que foi feito foi precisamente reforçar toda a torre, a cúpula que neste momento existe é uma estrutura nova, de base metálica, com revestimento a tijolo e reboco, mas que foi uma estrutura que foi feita e funciona como uma pedra de fecho da torre. Ao mesmo tempo, essa estrutura veio amarrar toda a parte do campanário onde se encontram os sinos, foi refeito os pavimentos, quer o pavimento de madeira e a estrutura de madeira onde está, do piso intermédio onde está o relógio, quer o pavimento do campanário, quer a cobertura da torre. A cobertura da torre era revestida à tijoleira, foi feito um novo revestimento, foi feito um sistema de drenagem de águas poluviais que permita que a torre se mantenha por muito tempo e resolvemos um problema que nós tivemos, que é o acesso à pirâmide triangular, que neste momento é onde estão, digamos, as máquinas de apoio às antenas da torre. É possível, através da torre, chegar à cobertura e poder, através desse acesso, manter o edifício, ou seja, fazer alguma limpeza, tirar algumas ervas e algumas formações que venham a aparecer no futuro. A cerimónia de apresentação das iniciativas que vão assinalar os 15 anos do Foral de Monsarás terminou ao som do Canta Lentejano, uma das vertentes do património material de reguengos que a autarquia tem vindo a incentivar nos últimos anos. Monsarás Monsarás Amém Amém